Hoje eu vou contar pra vocês um pouco da minha adolescência e como eu me apaixonei por um hétero. Como toda adolescente, eu sonhava em encontrar um príncipe encantado. Eu só não esperava que meu primeiro príncipe encantado fosse ser um amigo meu que era hétero. Eu tinha muitos amigos héteros, eles eram muito legais, me defendiam quando alguém me zoava e tal, eu era bem feliz. Não tive uma fase do colegial em que eu fosse, meu Deus, eu só sopro nesse lugar. Não, o povo meio que nem ligava, porque eu já tava tão acostumada, eu já me aceitava tanto que não tinha nem graça me zoar, né meu amor? Eu já era bem o quê? Bem Patrícia, bem garota. Fora do meu núcleo mais próximo de amigos, tinham outros meninos na minha sala. E um deles era esse, que eu acho que eu não vou falar o nome dele, porque eu tenho muita vergonha. Enfim. E a gente trocava ideia de boa, deu fia, nossa, esse menino é tão bonzinho, né? Ai, ele é tão engraçado. Ele nunca me zoou de eu ser viado. Em algum momento eu comecei a olhar com outros olhos um menino que nem era tão próximo de mim, mas que por ele ser tão legal, divertido, engraçado e mais ou menos popular, não sei se ele era popular ou na minha cabeça ele era popular, não sei. Provavelmente na minha cabeça. Enfim, me apaixonei pelo bof hétero. Daí eu me aproximei, né, querida? Meio que inconscientemente fui me aproximando dele. Inconscientemente não, acho que eu fui querer ser bem a panterona do prazer ali, viu? Quanto mais eu me aproximava, mais eu vi o quanto ele era legal. A gente trocou isso é quê? Isso é quê, né? Naquela época eu navegava na internet a bordo do Titanic. E a gente trocava muita ideia em casa, a noite inteira a gente ficava conversando, falando sobre qualquer coisa. Ele, apesar de ser hétero, era uma pessoa legal. Tô brincando, gente. E ao passo que a gente foi se aproximando, algo pior foi acontecendo. Porque minha história é sempre assim. Uma desgraça pouca é a bobagem. Ele começou a me contar das meninas que ele gostava. E eu, como boa, gay que sou, fui dando dicas pra ele pegar as meninas. E fui tentando juntar ele com as meninas que ele gostava, pra fazer ele feliz. Enquanto isso eu fico aqui, na chamada o quê? Friend Zone. Friend Zone? Meu Deus! Naquela época não existia esse termo ainda. Friend Zone é quando você é toda apaixonada por outra pessoa que só te trata como amigo. E que não vai deixar de te tratar como amigo. Principalmente porque você é uma burra que fica insistindo num mato que não tem cachorro. E eu fiquei lá cozinhando por meses e meses. Eu acho que eu passei bem, sei lá, um ano apaixonado por ele. E ele sabia que eu era gay. E no final ele acabou namorando uma dessas meninas que eu ajudei ele a, sei lá, chegar nela. Enfim, que eu super incentivava. E chegou uma hora em que eu não aguentava mais. Sequer já tinha beijado na minha vida e já tava lá sofrendo o coração, minha filha. Que adolescente deprimente. Eis que chegou aquele momento tão decisivo na vida de todo mundo que sofre. Contar pra outra pessoa que você gosta dela. E eu contei pro bof hétero que eu gostava dele, querida. Contei pela internet, óbvio, né? Eu lembro que era noite, nós estávamos conversando. Já era no MSN. Que eu tive que fazer um MSN só pra poder conversar com ele, eu acredito. Ou não, isso ainda foi NCQ. Não lembro. Era noite, eu estava em prantos. Feito uma retardada. Na frente do meu teclado, assim ó. Escorria. Bem coitadona. E falei, você sabe que eu gosto de alguém, não sabe? Porque eu falava pra ele que eu gostava, mas eu não falava quem. Boring. Não, afinal né, héteros. Daí eu falei, ai, eu de você. Daí fica assim, ó. Daí eu perguntei, ai, você não percebia? Daí eu falei, eu imaginava alguma coisa, mas eu não tinha certeza. Daí eu falei, é. Ai meu filho, me desculpa. Eu fico com vergonha pensando no menino. É muito desagradável quando alguém se apaixona pela gente e a gente não corresponde. Sabe, eu fico com dó dele por isso. Porque eu olho pra mim, eu penso, bicho, você é uma tonta. Tá perdendo seu tempo gostando de um menino que não gosta nem, nem, né, do que... As semanas passaram, eu não consegui olhar pra cara dele na sala de aula. Eu fiquei meio deprimida. Até matei umas aulas que eu acho completamente idiota. Se você mata a aula, né? Vamos melhorar isso daí. Só que, nós éramos muito próximos. Eu conhecia até a família dele. Já tinha ido na casa dele. Eu senti a falta dele como amigo. E eu acredito que ele também sentia a falta de mim como amigo. E ao longo dos meses, eu fui me recuperando daquele baque. Daqueles choques de monstro que foi eu ter contado, me revelado de uma maneira tão grotesca. E voltamos a nos falar. E nos falamos até hoje. Pois é, eu ainda converso com ele. Embora ele já mora em outro estado. A gente tá muito longe um do outro. E a gente passa muito tempo sem conversar. Às vezes a gente troca mensagens pelo Facebook. Com ele eu sempre tive uns papos com muito cabeça. Ele sempre foi muito inteligente. E é por isso que a meninona aqui também se apaixonou, né, querida? Mas eu confesso que eu tive muita sorte. Eu não aconselharia as pessoas a contarem pro crush hétero que elas estão apaixonadas. Porque a chance de você levar um murro no meio da sua cara é muito grande. Na verdade, eu te aconselharia a não se apaixonar por crushes héteros. Ou não se apaixonar mesmo. Porque ninguém. Nunca. Mentira. Nem tanto assim. A grande lição que eu trago de tudo isso é... Fui uma trouxa. Não fui não. Eu acho que eu investi em alguém que eu gostava muito. E sei lá. Fui amigo daquela pessoa. Por mais que ela não me correspondesse em tudo que eu sentia. Ela me correspondia em partes. Amizade é uma parte muito importante de qualquer relacionamento. E a gente foi muito amigo. E eu considero ele um grande amigo meu até hoje. Eu acho que sempre vale a pena a gente investir no amor. Correspondido ou não. Pode até a gente entregar o melhor que a gente tem. Olha só que bonito, né? Você achou bonito? Dê o seu like nesse vídeo. Compartilhe com as suas amigas. Siga minhas redes sociais. Escreva lá o que você achou dessa historinha. E conte a sua história aqui também nos comentários, tá bom? Quero todo mundo comentando aqui. Meu nome é Lorelai Fox e é nesse que eu vou. Tchau. 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 Tchau.